Música Boa noite a todos e a todas autoridades presentes, senhoras e senhores sob a proteção de Deus declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao excelentíssimo senhor doutor desembargador da sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cisney Rosa da Silva solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa, por favor Gostaria de convidar também para compro a mesa a doutora Cristina Medeiros da Fonseca, procuradora de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e esposa do homenageado Embargador do Tribunal de Justiça doutor Luiz Felipe Francisco Salma de palmas, por favor O senhor secretário, excelentíssimo senhor secretário Ah, desculpa, pulei aqui Desembargador, perdão Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Pulei esse negócio de corregedor que eu tenho medo desse negócio Meus olhos já não não enxergam Seja bem-vindo, desembargador Seja bem-vindo Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Energia e Relações Institucionais Internacionais Cássio Coelho O delegado da Polícia Civil doutor Rafael Willis Fernandes Peço, por favor que nós fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o nosso hino nacional Obrigado O Filho e Pirancas Magisplócidas Um povo herói do grado returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior nessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em que o seio com a liberdade desafia o nosso peito a própria morte Oh, pátria amada que ela trata salve e sol Brasil com sonho intenso raio vívido de amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu rei sonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza És belo, és forte pátria do colosso e o teu futuro espera essa grandeza terra adorada entre outras mil és do Brasil oh, pátria amada dos filhos deste sol és mãe gentil pátria amada Brasil Legenda por Sônia Ruberti Eternamente imerso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonios ricos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, você tá estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de adora a própria morte Te terá adorada Entre outras mil, resto do Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses solas Vã e gentil Pátria amada, Brasil Desembargador, eu quebrei um pouquinho o protocolo E pedir que o delegado Rafael Willis Fizesse parte da mesa Porque a homenagem é minha e dele Hoje eu exerço o mandato Mas se eu deixasse o Rafa de fora disso Ia dar problema, espero que o senhor me entenda Porque nós temos um carinho muito grande Por vossa excelência Pelo amigo Sidney Rosa E na nossa carreira, né, Rafael? Nós trabalhamos aqui, pessoal que não sabe Nós trabalhamos muito juntos, né? Eu e o Rafael Em diversas ocasiões Nós precisamos recorrer Precisávamos recorrer A justiça Para que nós pudéssemos Ter nossas representações por prisões Deferidas ou não Nossas buscas e apreensões Nossos pleitos em geral E em todas as vezes Nós fomos tratados assim De uma forma muito diferente, né, Rafael? O senhor conseguia Ao mesmo tempo Foi importante isso Na nossa carreira, né? Nossa Foram muitas emoções E o senhor conseguia Fazer com que a gente Tivesse O mesmo tratamento De todas as pessoas Que nós achávamos Que naquela época Mereciam O melhor tratamento E acontecia uma coisa, cara Que nunca aconteceu na minha vida Como profissional de polícia O senhor pedia Para nós encaminharmos O pedido Antes Para quando a gente chegasse lá O pedido já tinha uma solução Então manda para mim Manda para mim Naquela época não existia zap Aí a gente mandava por e-mail Sei lá Sei lá como é que a gente mandava Porque era o Rafael que mandava E chegava lá Normalmente era deferido E às vezes O máximo que o senhor podia falar era Isso aqui é isso mesmo Isso aqui e tal Discutíamos ali Fazíamos uma coisa Bastante centrada Bastante Bastante Com muita coerência Para não levar ninguém Ao cárcere de forma desproporcional Para não fazer injustiça E aí depois que nós fazíamos isso A gente ficava conversando E era a melhor parte E o senhor sempre fumando Fumava dentro do gabinete Eu nunca senti tanto prazer De sair do lugar Com cheiro de cigarro A gente ficava ali conversando Aí numa certa ocasião O senhor ria tanto O senhor falou assim Ô Rafael O cara chegou aqui Quis contar a história para mim Aí o Rafael É mesmo doutor? É O cara falou que Não estava praticando crime lá De roubo Sei lá o que Que foi pego pela polícia E tal Que estava pescando Ele e mais três Separei os três Perguntei Água era doce ou salgada? Um falou que era doce Outro falou que era salgada Falei Pô, tá vendo? Tava roubando Os caras não sabiam Tu lembra disso, Rafael? Os caras não sabiam Se água era doce ou era salgada São os detalhes, né? Do interrogatório Então no tribunal do júri ali Eu e o Rafael A gente lamentou tanto Quando o senhor saiu dali, cara Não é não, Rafael? O senhor, a doutora Maria Angélica Enfim Então o senhor sempre foi Um fazedor de justiça De forma proporcional De forma técnica E sempre nos tratou Como amigos Então é Nada mais justo Que eu Agraciado Por Deus Por ter o mandato Porque eu acho Uma grande Sorte da vida Poder ter o mandato Eu divido isso Com meus colegas aqui De gabinete Muitos aqui presentes Nada mais justo Do que eu me homenagear Porque homenagear o senhor É homenagear a gente, né, Rafael? Eu fui um pouquinho egoísta mesmo Porque, repito Homenagear o senhor É nos homenagear Doutor Sidney Eu sou um cara Muito brilhante, cara Sem protocolo Sem nada Nós gostamos Muito do senhor Muito Muito O senhor realmente É um grande amigo Um grande aliado E uma pessoa Muito correta Até das suas broncas Eu gosto Até das suas broncas Eu gosto Porque eu aprendo E são pouquíssimas Foram pouquíssimas Porque o senhor fala Até brincando, né? Ainda é casado Com uma pessoa Doutora Enfim Doutora Que eu chamo de Cris, né? Pessoa também Da melhor qualidade Uma família linda Brilhante E que a gente aprendeu a amar, né, Rafael? Nós realmente amamos o senhor Nós não gostamos do senhor Nós amamos o senhor E quem disser é diferente O senhor pode brigar Aí Tem essa comenda A maior comenda do estado, né? Que eu sempre falo Sobre ela rapidamente Que é a medalha tiradente É Tinha um imposto lá Eu gosto de falar isso Porque eu gosto muito De história Como o senhor diz, né? Aí No mau sentido O que o senhor fala Mas tudo bem Tinha Um imposto chamado Todo ouro, né? Que era De alguma forma Era obtido Pagava um imposto De 20% A coroa Portuguesa Nós éramos colônias Colônia E Esses 20% Inclusive Tem até uma gíria, né? Que é O quinto dos infernos Porque era um quinto Do que era Produzido de ouro Era pago A coroa Portuguesa Repito Por isso que tem Essa expressão O quinto dos infernos E aí Quando Não conseguiam Chegar a 1500 Quilos de ouro Por ano Tinha um procedimento Chamado Derrama Que a coroa portuguesa Se apropriava De Bens Propriedades Da Burguesia Do nosso País Que na época Não era O país E aí Isso gerava Uma revolta Muito grande Da burguesia Padres Donos de terra Comerciantes E etc E aí Eles resolveram Fazer o movimento Para evitar Esse tipo De procedimento No dia Que seria Feita a derrama Só que Esse movimento Caiu por terra Porque Joaquim Silvério Mais duas pessoas Foi a primeira Delação premiada Que fizeram Uma delação Com a coroa E foram Perdoados Salve engano Com a sua família Com o tio Isso eu não me Recordo E aí Prenderam Essas pessoas Doze pessoas Pediram Perdão A Maria Primeira Foram Perdoados Exilados Algumas penas E Tiradentes E Tiradentes Manteve O que estava Fazendo E foi preso Ficou preso Cerca de Três Quatro anos Preso ali Na alerja antiga No subsolo Da alerja Tiradentes Ficou preso ali E dali Ele foi Para a praça Da Lampadosa Que hoje É a praça Tiradentes E lá Escutou Dezoito horas De sentença No dia 21 de abril De 1792 Ele tinha O meu número Da sorte Que é o 45 Era a idade dele Hein Igor Tiradentes Morreu 45 anos E de lá Ele Foi Esquartejado A sua cabeça Foi posta Em ouro preto Na frente Do governo Para que Servisse De De exemplo E seus membros Foram deixados Pelos locais Que ele havia Pregado A inconfidência Mineira Até hoje A bandeira De Minas É o triângulo Da inconfidência Mineira Liberdade Ainda que tardia Que era o símbolo Da bandeira deles Até hoje A bandeira De Minas E aí Como patrono Cívico Patronos Ele é patrono Cívico Único Do Brasil E também patrono Das polícias Militares E civis E aí fizeram Em homenagem A Tiradentes A medalha Que o senhor Vai receber Que é a maior Comenda do Estado Que é a medalha Tiradentes Eu fiz uma surpresa Aqui Eu quis homenagear A Cris Também E eu preparei Uma Uma coisa singela Na verdade Eu pedi A Fabíola Esposa do Rafael Que a mãe Está com um problema Saúde Não pôde estar Aqui presente E a Fabíola Organizou Algumas coisas E eu gostaria De entregar Para a senhora Isso Para vocês terem Uma ideia Nós tivemos Uma perda Nos sentimentos A perda Da mãe Da Cris Alguns anos Atrás E ela Na campanha Ela não tinha Panfleto meu Ela anotou Num pedaço De papel Meu número Em meu nome E depois De limpando O local Eles acharam Isso numa gaveta Ainda Mas ela está Aqui com a gente Então nós Preparamos aqui Uma homenagem Eu vou pedir Minha esposa Se ela puder Ou melhor Vou fazer melhor A família do senhor Está aqui Não está Eu vou pedir A família do senhor Que entregue Essa homenagem Se vocês puderem Vou pedir O cerimonial Que identifique Por favor Que eu estou vendo aqui Familiar Homenageado Familiar Ah, então por favor Dá um pulinho aqui Por gentileza Uma salva de palmas Por favor Aplausos 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 O que está escrito Nessa placa Está sim O estado estadual Delegado Carlos Augusto Homenageia A placa comemorativa Excelentíssima Eiros da Fonseca Procuradora de Justiça Pelos relevantes Serviços prestados A segurança pública Temer esta lembrança Como símbolo Da admiração Respeito E reconhecimento Pelo seu trabalho Na qualidade de cidadão Muito obrigado Aplausos Aplausos Do nosso gabinete Foi depor Com a doutora Na justiça Essa eu não sei Se o senhor sabe Chefe Essa eu não sei Aí foi depor Com ela Aí chegou lá Sentou O Zazar gente O Zazar do gabinete Sentou Ela muito séria O senhor É o senhor Isaías Ele já começou A se ajeitar Na cadeira O senhor trabalha Com o delegado Carlos Augusto Trabalho Ele é meu amigo Fica tranquilo O Zazar falou Que não sabia Se falava que sim Se falava que não Rafael Meu Deus do céu Terimonial O que eu faço Agora aqui Vou passar a palavra Para quem Vou passar a palavra Para o Cássio Quer falar Cássio Cinco minutinhos Fala um pouquinho Está aqui mesmo Vai perder a oportunidade De falar do Dr. Sidney Obrigado Boa noite a todos Como membro da mesa Agradeço A presença De todos Que estão aqui Prestigiando O Dr. Sidney Conheci aqui Um pouco antes Da homenagem A alguns amigos Do Dr. Sidney De muitos anos E eu queria falar Uma coisa Que de repente O Dr. Sidney Não lembra Eu tenho 36 anos De serviço público Mais um ano De trabalho Fora do serviço público 37 anos Completo esse ano E há mais ou menos Aí Uns 20 e poucos anos Atrás Por aí Ele não lembra Mas eu fui funcionário dele Na décima e na trigésima terceira Vara criminal Te peguei Então desde essa época Eu já tinha Uma admiração Por ele Pelo tratamento Como ele tratava Os servidores Com muita humanidade Muita seriedade No trabalho Duro Rígido Na aplicação Da lei Mas sempre Muito carinhoso Com os servidores O tempo passou Depois tive Uma relação Com ele Na minha vida Empresarial Que também Uma relação Muito amigável Sempre cobrando As coisas De forma Bem rígida Mas uma pessoa Por outro lado Muito fraterna E posteriormente Entrei Para o governo E fui ser presidente Do PROCON E acabei Tendo uma relação Próxima Com o filho dele Trabalhava No Ministério Público Trabalha no Ministério Público Mas era do consumidor Na época Tivemos uma relação Muito próxima Fizemos eventos juntos E aí O doutor Cidio Passou até a ser Meu seguidor Nas redes sociais Sempre Sempre me dando Muita força Um apoio E agora E agora Agora como secretário De estado Ele também Sempre está Me homenageando Aí nas minhas Ações Como Como secretário Então Queria agradecer Dizer que É muito É muito Muito justa Essa homenagem Pela pessoa Que o senhor é Pelo homem sério Pelo mais bom magistrado E principalmente Pelo ser humano Que o senhor é E como o senhor trata As pessoas É mais do que merecido Essa Essa medalha E muito justa É isso que eu queria dizer Muito obrigado Doutor Cidio Tem coisas que ele Prefere esquecer Cássio Se eu conheço Doutor Rafael Iris Quer falar Falou que não queria falar Agora quer falar Alguma coisa que eu falei Que despertou Cuidado hein Vamos lá Rafael Boa noite Alô Alô Boa noite a todos Eu não queria falar Doutor Carlos Porque na verdade Eu fui pego de surpresa Não sabia nem Que ia compor a mesa Mas Já que vim compor Primeiro da boa noite A todos Delegado Carlos Augusto Deputado delegado Carlos Augusto Excelentíssimo Doutor Cidney Rosa A quem posso chamar De amigo também Queria só contar Alguns episódios Assim Eu senti até que o Carlos Ficou emocionado E vou falar mais ou menos O porquê Às vezes a gente Não fala algumas coisas Mas a gente tem que aproveitar Certas oportunidades Para contar Doutor Cidney Ele pode não saber Mas ele foi um divisor De águas Nas nossas carreiras Ele Só para Eu vou exemplificar Para vocês terem ideia Lá pelo ano de 2005 5, 6, 7 Eu e Carlos Dois delegados Muito jovens Na Barra da Tijuca Naquela época Não tinha Delegacia de homicídios A divisão de homicídios Que hoje existe E todo homicídio De barra Recreio Vagem grande Vagem pequena Era tudo com a gente E a gente sempre Querendo Dar resposta Necessária A sociedade E na época A gente Muito Diligente Muitos dos casos Caíam com Doutor Cidney Que já tinha Um diferencial Muito grande Na época Que Era Sempre Sempre Parar Para nos atender Podia ser Entre uma audiência Ou outra E ele sempre Nos dava Atenção Isso era assim Eu falava Parece simples isso Mas muitas das vezes A gente ia fora E ficava o dia inteiro Para tentar falar Com uma autoridade judiciária E muitas das vezes A gente saia ali Sem conseguir falar Doutor Cidney Sempre Nos atendia Agora O O mais importante Era o seguinte Além de nos atender Ele nos ouvia Que ele lia Tudo que a gente escrevia Mas não era satisfeito Com aquilo que ele lia Ele perguntava E a gente Tinha que explicar Aquilo tudo Tudo que a gente escrevia E eu saia dali E eu saia dali Na dúvida Será que ele vai deferir Será que ele não vai deferir Sempre muito preocupado Na maioria das vezes Ele deferia Após a nossa explicação E eu ia para casa Assim Eu vou melhorar Porque eu vou escrever Melhor do que Na próxima vez Eu vou melhorar E cada vez Que a gente faz Uma representação Seja por busca e apreensão Por prisão Por escuta Agora eu vou melhorar Doutor Cidney vai entender Tudo que eu vou escrever Eu tentando me aperfeiçoar E isso nas nossas carreiras Policiais Foi extremamente essencial Porque nos aperfeiçoou De uma forma incrível Dali em diante Posso falar por mim Pelo Carlos A gente passou a escrever Cada representação nossa Seja para qual vara fosse De forma extremamente Absurda Para Assim Agora Agora ele vai entender Tintim por tintim Aqui desse caso aqui E eu ficava muito feliz Quando ele chegava lá Assim Ele O doutor Cidney Fumava O doutor Carlos falou Ele olhava É meu filho Agora eu entendi Eu saio de lá satisfeito Então Eu me sinto homenageado Fico feliz Pela oportunidade Do Carlos Estar podendo homenagear O doutor Cidney A autoridade judiciária Da mais justa Mais competente Justa Capacidade Aprendi muito E continuo aprendendo Até hoje Doutor Cidney Muito obrigado Parabéns A gente Cada um que está aqui Colaborou na minha vida De alguma forma O doutor Cidney Colaborou com a nossa Nós somos gratos Por isso Só se sente encorajado A dar determinados passos Quando alguém Puxa o treino Para cima Muito bom Embargador Do Tribunal de Justiça Doutor Luiz Felipe Francisco Por favor O senhor tem a palavra Excelentíssimo senhor Presidente desta mesa Deputado estadual Delegado Carlos Augusto Demais autoridades Integrantes da mesa E outras presentes A esta solenidade Minhas senhoras E meus senhores Meu queridíssimo Colega E amigo Dizimado Cidney Rosa da Silva Honrado Por me dirigir A vossa excelência No momento Em que esta casa Legislativa Lhe outorga Medalha de Tiradentes Muito mais aceito Este encargo Pela fraternidade Que nos une Do que por entender Que pudesse fazê-lo A altura Sabedor de que sou De que muito melhor Estaria nosso Tribunal De Justiça Representado Se a escolha Recaísse em qualquer Outro membro De nossa corte Assim o faço Entretanto Por entender Que hermanam-se Nesta noite A amizade O carinho A alegria E a certeza De que nossos laços Ainda mais se acentuam Com esta oportunidade O homenageado Da noite É atuante E destacado Membro Do Tribunal De Justiça E sempre Exerceu Suas atividades Quer no primeiro Grau Ainda como Juiz de Direito Quer como Desembargador No segundo Grau De Jurisdição Com imensa Dedicação E carinho Tornando-se Referência Para seus pares Ocupando hoje A sétima Câmara Criminal Trabalhando sempre Pelo engrandecimento Da nossa justiça Traduzindo-se Sua atuação Na esteira Do idealismo E nos sempre Obstinados Propósitos De servir A sociedade Em todos Os seus segmentos Sociais Buscando cuidar Dos interesses De seus semelhantes Pronto a estabelecer E a fortalecer O tecido social Em seu mais Amplo Contexto É por assim dizer Um profissional Atento Na luta Constante Pela decantação Dos costumes Suas atitudes E seu saber jurídico Demonstram sempre O acerto De sua conduta Sendo certo Que suas palavras Somam para aqueles Que bem o conhecem Como a do guio Do guia Experiente E atilado Sua vida profissional Foi sempre Balizada Na lição De Rui Barbosa Que um dia Afirmou Lei e liberdade São as tábuas Da vocação Do homem Ligado ao direito Nelas Se encerra A síntese De todos Os mandamentos Não desertar A justiça Nem cortejá-la Em excesso Não lhe faltar Com a fidelidade Nem recusar O conselho Não transigir Da legalidade Para a violência Nem trocar a ordem Pela anarquia Não antepor Os poderosos Aos desvalidos Não servir Sem independência A justiça Nem quebrar Da verdade Ante o poder Não colaborar Em perseguições Ou atentados Nem pleitear Pela iniquidade Ou imoralidade Não se subtrair A defesa Das causas Impopulares Nem a das perigosas Quando justas Onde for apurável Um grão Que seja De verdadeiro direito Não regatear Ao atribulado O consolo Do amparo judicial Não ser baixo Com os grandes Nem arrogante Com os miseráveis Amar a pátria Estremecer o próximo Guardar fé em Deus Na verdade E no bem Seu caminhar É assim Feliz Pois A sociedade Que tenha Defendê-la A pugnacidade De pessoas Que Como vossa excedência Buscando atuar Na lição Do grande Rui Barbosa Assim procedem Pelo que nos Orgulhamos De vê-lo Hoje aqui Homenageado Este Senhoras e senhores O perfil Dos embarrador Sidney Rosa da Silva A ele As nossas Felicitações E as nossas Homenagens Parabéns Querido amigo Foi mais ou menos Isso aí Que eu quis dizer Quando eu falei Foi mais ou menos Aquilo ali Que eu quis dizer É Que eu pedi Para ele Falar um pouquinho Obrigado Queria saudar Mais uma vez A senhora Selma Cara Irmã do Homenageado Mariana Pereira Filha do Homenageado Sidney Rosa Júnior Filho do Homenageado João Emílio Major Brigadeiro Telmo Expedito Rosa de Mello Advogado Fábio Picanço Advogado Marcelo Marcela Rosa Ganhou o destaque Ganhou o destaque Marcela Rosa Uma salma de palmas Marcela Rosa Que faltou A gente aqui Corrige tudo O Jaime Não Isso aí não Desculpa Professor Roberto Eu estava falando aqui Ele era o meu termômetro Se eu estava falando Coisa certa ou não Porque eu falava Ele ficava assim Quando eu falava de tirar a dente Né professor Que isso E o namorado Esquece Vou nem falar o nome Como é que é o nome do namorado? Tá bom Jaime Doutor Jaime Ande veterinário Seja bem-vindo Pedir para o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso Por favor Aqui Por favor doutor Obrigado Senhor delegado Deputado delegado Carlos Augusto Que teve a felicidade Num determinado momento De lembrar E homenagear O nosso amigo O desembargador Sidney Mas Deputado Mas eu gostaria de saudar a mesa E a todos os presentes aqui Na pessoa Da esposa Do desembargador A procuradora Cristina Medeiros da Fonseca A representante das mulheres Aqui na mesa E certamente Inspiração Para o nosso amigo Desembargador Sidney Portanto Procuradora Em seu nome Eu saúdo a todos os presentes Meu amigo Desembargador Sidney É uma honra Comparecer A casa do povo Fluminense Que homenageia Vossa Excelência Com a medalha Tiradentes A medalha Eu estive vendo aqui Há pouco Ela surge Em 1989 Não é deputado Pela resolução 359 Exatamente Para premiar Pessoas Que prestam Relevantes Serviços A causa pública E Vossa Excelência Desembargador Sidney Certamente Está Neste rol Daqueles Que prestam Que prestam Que prestaram E prestam E certamente Continuará Prestando Grandes serviços Ao povo Fluminense Através Da prestação Jurisdicional De dar Aqueles A Informar ao povo O direito A justiça Eu aqui Evidente Fui pego De surpresa Não preparei Absolutamente Nada Está sendo tudo Efetivamente De improviso Até peço Perdão A todos Aqui Porque não tive A oportunidade De preparar Mas Ao ver Vossa Excelência Sendo homenageada Eu me recordo Do dia Que fui homenageado Deputado Isso se deu Por uma proposição Do então deputado Adroaldo Peixoto Vossa Excelência Talvez Não se lembre dele Em 2006 Vossa Excelência Não sei nem se era nascido Naquela época Tão jovem Deputado Três anos de idade Eu imagino Mas Em 2006 Eu já era desembargador E fui homenageado Por essa casa E por que eu falo isso? Porque Eu me lembro Da emoção que senti Naquele momento Eu tinha três anos De desembargadoria Eu tinha assumido Tinha sido promovido Em 2003 E portanto Três anos depois O deputado Ele me Me concede Essa casa Me concede Essa medalha Que o Vossa Excelência Hoje está recebendo Foi uma emoção Muito grande Era O último dia Eu estava comentando Era o último dia Do mandato Do deputado E era Essa medalha Não foi recebida Aqui nessa casa Foi recebida No tribunal Era o último dia Do mandato Deputado E também Era o último dia Da administração Que se findava Naquele momento Era o desembargador Cavalieri Deixava a presidência Do tribunal E no dia seguinte Tomava posse Se não me falha A memória Desembargador Murta Ribeiro E lá no tribunal Então eu pedia Ao deputado Deputado Vamos abrir Vamos quebrar o protocolo Vamos fazer Na sede Aqui nessa região Toda estava Também muito em obra Porque tinha Perimetral Estava sendo colocada Abaixo Aquela coisa toda Mas eu me recordo Muito bem Aquele auditório Não era dos maiores auditórios Porque nós tínhamos O Antônio Carlos Amorim Mas era um auditório Menor Num mês de fevereiro Eu recebendo lá E a emoção Era muito grande Porque Representava Uma homenagem Do povo fluminense Vossas excelências Representam o povo Essa casa É do povo fluminense E Então Não é uma homenagem Do deputado Delegado Carlos Augusto Vossa excelência Quando lembra Do nome De um E homenageia Na verdade Vossa excelência O faz Em nome Do povo fluminense Então Aquela emoção Me tomou E eu imagino Imagino Desembargador É a emoção Que Vossa excelência Está tendo Nesse momento Ao receber Essa homenagem Muito gratificante Para nós Bem E um outro ponto Que eu gostaria De destacar Eu sei que eu não quero Me alongar Quero respeitar Os cinco minutos Eu não tenho Tradição criminal Portanto Da minha vida De 33 anos Como desembargador Como magistrado Dos quais 20 Praticamente Como desembargador Eu passei Apenas Quatro anos Como Juiz criminal Mas passei Também Cinco anos Como defensor Da área criminal A minha experiência Se findou Na área criminal Em 1994 Quando fui promovido A juiz titular Da capital Numa vara De família E desde então Nunca mais estive No crime Portanto O que eu posso Falar acerca De vossa excelência É o que eu ouço Falar É o que É o que o tribunal Ressoa Sobre a sua pessoa E Eu não estaria aqui Desembargador Se eu não tivesse Apresso por vossa excelência Se eu não Respeitasse o seu trabalho Certamente Eu não estaria aqui Mas sabe Sei do seu senso De justiça Sei que vossa excelência Não é um mero Aplicador Da letra Fria da lei Sei que vossa excelência Considera O direito Faz a justiça E isso é muito bom Especialmente Quando vejo Que vossa excelência Integra uma das câmaras Mais respeitadas Do tribunal Desembargadora Maria Angélica Minha amiga Que a preside Vossa excelência Desembargador Joaquim Domingos Que também Um grande amigo meu Que vi começar No Ministério Público E o desembargador Márcio É uma câmara Que eu diria Uma câmara de elite Do tribunal Portanto Eu sei que Vossa excelência Tem essa história De justiça Sei que Vossa excelência Representa O que há de melhor Na justiça fluminense Portanto Eu fico muito feliz Em poder dirigir Essas palavras A vossa excelência E dizer Que Aqui eu compareço Como Como Desembargador Embora Como Corregedor Da justiça Mas Mais do que isso Como uma pessoa Que tem admiração Por vossa excelência E felicito A vossa excelência Deputado Por ter tido Esse momento Inspirador De conceder De propor A casa A essa homenagem Ao desembargador Sidney Muito obrigado O senhor falou aí Que eu não queria Ultrapassar o tempo Isso é uma coisa Que eu aprendi A não contrariar Desembargador Eu jamais falaria Nada de tempo Não O Rafael fala Conheço Eu Elas palavras Doutora Cristina A senhora tem condições De falar Do doutor Sidney O que a senhora acha É claro Então vamos lá Vamos escutar Primeira dama Senhor delegado Carlos Augusto A quem Em primeiro lugar Me dirijo Saúdo toda a mesa Presente de mais autoridades Senhoras e senhores Presentes Eu não poderia deixar De agradecer Pessoalmente A homenagem Que me foi prestada Muito emocionada Emocionada Pela lembrança Da memória Da minha mãe Que de verdade Foi sua Cágua eleitoral Sincera Não só Por ter conhecido Vossa excelência Pessoalmente E ter gostado Muito Mas também E principalmente Pelo que ela Nos ouvia dizer Sobre o seu trabalho Doutor Rafael Vocês são pessoas Que se destacaram Na polícia E isso é Inegável E por isso Nós estamos aqui Hoje E por isso Nós temos A honra De podermos Tratá-los Como amigos Pessoas A quem Admiramos Imensamente E por isso Agradeço A homenagem Que foi prestada A mim E agradeço A honra De ver A graciada O meu marido Um desembargador Que eu tanto admiro Com a medalha Tiradentes Então agradeço Em meu nome Dos meus filhos Em nome Do professor Roberto Que é o avô Também Da Maria Vitória Que é a nossa neta E Selma Irmã E principalmente Os nossos familiares Que não estão aqui Pessoalmente Mas que estão Muito honrados Pelo homem Que se tornou O Sidney Eu sempre Falo pra minha filha Falo pras crianças Esse cara aí É o pai de vocês E vocês podem se orgulhar Porque ele é um homem de bem E essa é a maior É o maior tesouro Que nós podemos ter Na vida É dar aos filhos O orgulho De ter um pai digno Trabalhador Honesto Alguém que lutou Pela causa pública Incansavelmente Alguém que trabalhou Finais de semana Incansáveis Nós tínhamos Um carta certa Que trabalhava Como impressora E um dia O Júnior pequeno Esbarrou no fio E perdeu Todo o trabalho Né meu filho E ele chorava De pena do pai Porque era uma sentença Muito longa Que foi perdida E o pai falava Não tem problema A gente vai fazer tudo de novo Foi uma vida Muito difícil Quando eu engravidei Eu tive que optar Entre limpar o banheiro De inquéritos E poder manter A minha gravidez Porque eram tantos inquéritos Que eu não ia mais Conseguir passar E aquele menino ali Com 12 anos de idade Já sabia Trabalhar inquérito Ele me ajudava A fazer os relatórios Por isso que quando passa No concurso Com 23 anos Fala Nossa Por que será Porque aos 13 anos Já sabia contar A prescrição A Marcela Queria ser carimbadora De inquéritos Porque ela achava Tão interessante Ver a gente carimbando Todos aqueles inquéritos E ela gostava Muito daquilo E a Mariana Hoje Tadinha Está na Emerge Trilhando Esse caminho Quem sabe também Que foi o do irmão A Marcela Preferiu ser médica veterinária E a gente se orgulha Muito disso E torce por ela E o Júnior Minha brilhante Que já nos enche De orgulho e admiração E a nossa neta Então É em nome dela Que eu queria agradecer Essa homenagem Eu estou muito emocionada Acho que ele merece Sem qualquer sombra De dúvidas Porque é um homem Que engrandece O nome da magistratura Pela força De trabalho Pela seriedade Pela dedicação Pela seriedade E principalmente Porque veio De uma origem Muito humilde E galgou Cada degrau Com muito sacrifício E merecidamente Chegou A esse momento De ser agraciado Por uma medalha E poder Colher os frutos De uma carreira De muito sacrifício E muita dedicação Ele Agradeço Então Em nome da minha família Dos meus filhos E Essa honra Obrigada Sorte 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 É uma palavra Que Os vagabundos Usam Quando eles querem Apelidar Nossos esforços É ou não é? Vamos homenagear Eu acho que A doutora Pode homenagear Colocar a medalha Aqui no desembargador Cisne Rosa Vamos Obrigado Doutor Cisne Eu fico emocionado Com essas homenagens Imagina Quando eu homenagear O Rafael Como é que vai ser Gisele? É ou não é? Doutor Fica à vontade A palavra é sua Distintas personalidades Que acompanham A mesa diretora As quais Saúdo Na pessoa Do excelentíssimo Senhor deputado Delegado Carlos Augusto Meu amigo Ilustres participantes Amigos Presentes Familiares Nesses dias sombrios Onde as pessoas Estão numa guerra Extremada Pelo poder Trazendo enorme Prejuízo Para as instituições Constituídas E consequentemente Para a democracia Foi-me oferecida A opção De escolher o local Para esta cerimônia E optei Por receber Essa honrosa Homenagem No salão Desta casa Para demonstrar Assim como cidadão O meu total Respeito Para a Instituição Legislativa Do Rio de Janeiro Porque acredito Fielmente Em instituições Independentes Respeitosas E harmoniosas Porque acredito Na lei E na ordem Porque acredito Que todo poder Deve emanar Da sociedade Deve emanar Do povo Pois bem Senhor presidente Cabe-me também A incumbência De agradecer A concessão Desta honrosa Medalha Tiradentes Diretamente A vossa excelência Que fez indicação Do meu nome E aos seus pares Que a aprovaram E também Fundamentalmente O doutor Rafael Entretanto É imperioso Agradecer A outras pessoas Não menos Importantes Não menos Ilustras Porque não cheguei Sozinho Até aqui Neste verdadeiro Caminho De Santiago Metafórico Ao longo De mais de 30 anos De serviço público Tive E tenho Muitos companheiros Que me apoiaram Me encorajaram E me trouxeram A esse momento A todos A minha mais profunda Gratidão E devo aqui dizer Que eu nunca Quis conversar Com o doutor Cássio No sentido de Que eu sabia Que ele tinha sido Funcionário Daquela vara Senhor presidente Mesmo em tempos Difíceis Nunca trabalhei Para ser reconhecido Mas tenho a certeza Que trabalhei Trabalho E trabalharei Sempre Um trabalho Que mereça Reconhecimento Ao menos Por mim mesmo E pela minha família Tenho convicção Que essa grande Caminhada Não teria acontecido Sem a participação Efetiva De minha amada Esposa Cristina E também Dos meus amados Filhos Sidney Rosa Júnior Marcela Mariana Dos meus Genos Nora E da minha Netinha Maria Vitória Hoje No entanto Eu queria Que fôssemos Imortais Para que meus Pais Severino E Lígia Pudessem estar aqui Também a me abraçar Assim como Meus sogros Que Sempre torceram Por mim Antônio E Danúbia Nesse processo De vida Senhor presidente O abraço E as homenagens Se por um lado Nos deixam Vaidosos Essas questões Estão Na verdade Muito além Da esfera curricular Porque Por outro lado E no fundo A nossa maior alegria É assistir a felicidade E orgulho Dos nossos amigos De nossa família Com as nossas conquistas E hoje Tenho Essa família Aqui Meus filhos Minha esposa Minha irmã Meus amigos Que eu sei Que estão Alegres e felizes Com essa conquista A família Senhor presidente Deve ser declamada Como pilar central De proteção Do indivíduo Para a construção Da moral Da ética Do amor Do respeito Da honestidade E da gratidão E da gratidão Por isso Trago aqui A minha visão Humanista De generosidade Familiar Para demonstrar Minha gratidão Aos meus pais Minha irmã Meus filhos Minha esposa Pois somos Somos um retrato De nossa criação E educação Assim senhor presidente Homenageando-me Estão Vossas excelências Homenageando também A minha família Ao receber Essa homenagem Que nunca esquecerei Volto aos olhos Essa longa trilha Percorrida Onde atravessamos Vales e montanhas Cruzamos rios Riachos E águas calmas Límpidas E outras Conrentezas E sinto o caminho Da vida Que já sei Que não será Infinita Para dizer A todos Familiares Companheiros E amigos Que vale a pena Viver com ética Que vale a pena Viver com generosidade Por fim Senhor presidente Não posso deixar De dizer Que recebo Essa honrada Medalha Tiradentes Com o sentimento Que devo Continuar Minha caminhada Mesmo que às vezes Seja difícil Mas sempre Com o sentimento De renovação E Fernando Pessoa Escreveu Que O valor das coisas Não está no tempo Que elas duram Mas na intensidade Com que acontecem Por isso Existem momentos Inesquecíveis Coisas inexplicáveis E pessoas Incomparáveis Obrigado Senhor presidente Obrigado A todos Os meus amigos E familiares Vocês são Pessoas Incomparáveis E esse momento Será sempre Inesquecível Estejam certos Obrigado Finalizando Gostaria de agradecer A presença A presença De todos Reiterar O nosso respeito E admiração Homenageado Da noite Também não posso Deixar de agradecer Os profissionais Que contribuíram Para que esse evento Acontecesse TV Alerge Cerimonial Segurança Departamento Médico Departamento de Som Assessores No meu gabinete Que eu tanto amo Tenham todos Uma ótima noite Muito obrigado Ela apontou Aqui para mim Que eu tenho que falar Declaro encerrada a sessão Obrigado 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 Obrigado